Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu acho que eu vou ligar para seu batim Oi Oi É Maguilha O que é que é Maguilha Seu batim, aqui é Maguilha, artes em pneu Olha, porque eu tenho aqui os matos para limpar Aqui, aí queria que você trouxesse sua equipe Aí eu pago para você limpar Os matos que tem aqui, viu Sim, para limpar os matos Oxi, eu vou na hora Eu vou mais dois, mais nós três Agora tem uma coisa, quinhentos reais, viu Eu só trabalho desse jeito Mas, os quinhentos reais A Maria, está caro É, mas Traga, traga sua equipe que eu pago Pode Tá bom Eu pego o cêndio a cada um E fico com o resto O trabalhador vai assim Isso é conversa Cio, 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 cio Cala a boca, meu beijinho Porque esse tamanho é para nós dois Vai batindo E eu já digo pagamento E pronto Aí sim Aí é que melhora Tem que ficar a gente trabalhando Só eu com meus amorinhos Na sombra nós Oxi Ofício, meu Jesus do céu Exatamente Vamos terminar o serviço Nós vamos ter que comer umas Amorinhas também Trabalhando direto Mas, meu Jesus Olha, bora, bora Mas, mas Tem um homem noceco Vamos mais trabalhar Quanta serena Meu Jesus do céu Olha, vai à direita Hoje é o dia, vim É Trabalha, trabalho, dinheiro e nada Se tiver uma ligação ali E vai ser bom, vim Por quê? É para fazer o ciclo de Magrila Vim para o matinho Vim para o matinho O senhor nem pagou Esse aqui Mas, meu filho Mas, quem não trabalha Não recebe não Imagina o dinheiro Paga esse Para poder a gente ir para o outro Olha, vamos me acompanhe Bora, cadeira Vai ser bom, rapaz Cabra de trabalho não recebe Tem que trabalhar de novo Seu diretor Vim Se for o cabra Que eu estou pensando Que faz um negócio lá De pneu Uma coisa e outra Uma obra de arte O bicho tem uma filha lá É uma galega Boa demais Mais e os dinheiros Noite de lado com aquela galega Ninguém quer saber de dinheiro mais não Porque a bicha é boa Vim Sabe uma coisa? Vamos lá, bora Eu até desisti desse negócio de pagamento Eu vim naquela galega Olha Coração meu Chega assim, sabe uma coisa? Bora, bora Bora, bora Bora, bora Coração meu Coração meu Coração meu Besta da peça Que bom O homem é um arcevão Sai daí Sai daí de cima Pai Isso é uma besta Ela está brigando O homem é artista Isso é besta mesmo Eu muntei no papo alego Agora o senhor vai montar na cobra Me respeita Me respeita Vai 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 Raba mais nojenta Ops Ou Opa Cê é uma miede Esse aqui chegou Aqui a uma sede de igualidade Esse aqui ficou É peraçado velho É isso mesmo Com vocês E como vocês vão chegando Estão atrás mesmo Ô, vem aí Vamos lá Bora Tem alguém em você rapa aí Tu pode me roubar não Parece que já tula foda Mata os jovens E o dinheiro nem vem Eu quero que se mata ainda hoje Lique Tá muito bem Eu vou levar umas encomendas hoje Em Cenharol Eu só peço em você Você me amostra, se despertinho, e desce comigo? Esse mato aqui, ó, e essa ferramenta tá lá. Tá bom? Tá muito bem. Tá pegado? Eu tô sabendo que esse estado de Maguiro, o bicho é bravo. E é? Olha, é melhor nós ficarmos de olho nele. Porque o bicho aí tem cada arma aí, que mata um veado assim com um tiro só. Olha, vamos ficar de olho nele aí, porque se ele vem nós olhando pra galega... Pra galega? A filha dele, tudo é esquecido que eu falei, filho. Ele tem uma filha. O senhor é galega, não dá gota, bicho. Olha, se nós pegar, ficar olhando demais pra filha dele, ele chegar aí, ó, nós tá lascado. Vamos dizer, pra aquele cemitério ali que tem, que tem uns cabem em pé, bicho. Estamos lascados, bicho. Por que aqueles rapazes que estão ali? Painha foi pra Senharol vender as artes dele, eu vou ver se eles querem uma água. Opa, senhor, quem vai trabalhar com a Painha? Opa, tô trabalhando pra ele. Quer uma aguinha? Quero, rapaz, tô morrendo de sede, descansado, trabalhei muito. Mas nenhuma coisa. E você, filha de maguinha? Só. Não. Ó, vamos sentar ali pro seu... Um pouquinho. Ah, então nós vamos conversar, não dá pra gente conversar. É, mas a gente conversar, vinha. Poxa, tá doido, homem. Tá doido. Eu não sabia que o maguinha tinha uma galinha dessa, não. Um pedaço de menina arrumada. Poxa. Poxa. Nossa, filha de maguinha. Mas hoje, hein? Opa. Agora a gente conversar aqui. Poxa. O senhor mora onde? Eu moro pra Batinga. Como é seu nome? É Batinga. É. É. Eu sou o carro mais rico aqui nessa região da Batinga. Poxa. Olha, diga uma coisa. Quem vai dar a sua? Tem uns 25 anos. Chico menor. Mas, rapaz, você... O nome eu vou deixar pra vocês, viu? Eu gostei muito da sua... da sua presença, viu? Que bom. Que Maria, rapaz. Beba água. Oi, eu passo até lá cedo. Quando eu... Você é tão bom a régua. Até a cedo passa um monte lá. Vamos fazer o seu pedido. Mas, rapaz, não é aqui... Vocês furam todos com as mãos, olha. Só um espinho aqui, pegou, olha. E o velho daqui... Agora a peste disse que ia buscar as ferramentas e até agora não apareceu. Não é aqui. Tá com uma coisa de mim. Tá com uma coisa de mim. Tá com uma coisa de mim? Vamos ver se nós vê ele. Vamos. Vamos trazer essas ferramentas. Ó, o sangue, olha. Tá vendo? Tá certo não, homem. Vamos lá. Vamos lá. Puxa. Tem uma essa ferramenta e ninguém já viu isso. Certo, olha. Poxa isso, irmão. E a peste do velho e tal, olha. Maracinha de Maguila, Magalega. Tá vendo? Olha. E eu vou... Vou lascar ele. Eu acho que ele não foi ainda não, viu? Uhum. Eu acho que ele deve estar na fronteira, na fronteira. Vamos lá. Olha o carro dele ali. Poxa, ele não foi não. Foi não. Pai, eu falo com seu pai. Hum. Eu vou levar você hoje pra minha casa. Mas, Painha, é brabo, viu? Brabo demais. Ele não é mais brabo que ele não, meu amor. Será? Ele é brabo. Eu deixo comigo que eu desato esse nó. Pode perguntar a ele. Quem é brabo tá aqui com uma coisa que nem você? Hum. Poxa, tá doido, homem. Pronto, o carro já tá carregado. Eu vou botar essas duas aqui. Maguila, Maguila, Maguila. O que é isso? É o quê? Maguila. Ó, Maguila. O que é isso? O que é isso? Eu não queria falar não. Mas, eu vou falar que ele é safado mesmo. E aí, hoje ele me pagou. É que eu falo mesmo. O que é isso? Olha. Seu Batinga. Eu vi ele se agarrando com a sua filha. Ele não tá doido, não, com a molecha dos carros? Não, não. Todos nós estamos na oficina lá. Todos os beijos mais velhos. Após, pronto. Após, vai lá. Ele pagou a nós mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra casa. Bora. Olha lá, Maguila. Olha lá, Maguila. Olha lá. Olha lá. Agora ele vai ver o que é o meu patoço agora. Agora ele vai ver o que é o porrão agora. Agora. Eu vou usar a torrida. Vou ver agora se tem o meu. Olha lá. Agora eu pego. O que é que você tá fazendo aqui com ela? O que é que você tá fazendo aqui com ela? É o quê? O que é que você tá fazendo aqui com ela? O que é que você tá fazendo com a minha filha, rapaz? Não. Cabra ver se é vergonha. Eu tava passando as mãos do cabelo dela. Ixi. Oi. Maguilhinha. Ô, Maguilhinha. Mas tu tá tão foda, Maguilhinha. Ah, Maguilhinha. Depois de velho que veio esse viado. Ô, Maguilhinha. Essa espinhada é pra matar viado. Corre, corre. Ei. Depois de velho. Olha pra aí. Toma. Peguei o viado velho.